Bom pessoal, é um momento aqui de apreensão e até um preocupante. Todos aqui tem que ter bastante cuidado para evitar de ocorrer um acidente. Ele está se posicionando para deixar o navio passar tempo. E para a felicidade de todos aqui, deu tudo certo. A manobra foi bem sucedida deles aí. E aí, moleque! Está lá o pessoal acenando o sinal aí de que a manobra até deu tudo certo. Navio de Hong Kong, na China. E olha a quantidade de navios que tem ancorados para poder atacar também. O movimento aqui é muito intenso mesmo. E aí, moleque!